Eu queria que você explicasse, você falou de karma, eu queria que você explicasse da forma mais profunda possível exatamente qual que é o seu entendimento de karma e como que ele afeta a nossa vida. Pra gente definir, porque todo mundo fala karma, karma isso, karma aquilo, a ele é o karma na minha vida, eu tenho um karma que não sei o que, a gente usa muito, virou um jargão popular. Às vezes a gente esquece o que é exatamente isso, o que significa, então eu queria que você explicasse. O karma seria o destino, de uma certa forma o destino, a compreensão do destino. O karma, ele nós adquirimos em vidas passadas e ele nos obriga a reencarnar. É claro que existe karma positivo, claro que existe, mas a maioria, o karma, ele é negativo. Porque a função do karma é trazer sofrimento. E ninguém precisa sofrer. Quem falava... Ninguém precisa sofrer com os karmas, por quê? Porque existem fórmulas, mantras, mudras, que auxilia a diminuir e a eliminar os karmas. É a teoria de Buda, que está aqui nesse meu livro, a transfiguração da essência humana. Aqui é o método de Buda. Entendeu? Eu eliminei karma. Através do método de Buda, o método desse livro, que é o método científico. Karma, ninguém veio aqui para sofrer. Deus não quer que nós sofremos. Deus quer que sejamos felizes e sadios e voltamos para a casa dele recuperados. Aí, então, eu venho com duas perguntas. Primeira delas, como que a gente identifica um karma na nossa vida? Porque às vezes a gente acha que é, mas não é. Ou a gente não acha que é, mas é. Como é que a gente identifica e depois como é que a gente cura um karma? Bem, primeiro a Kabbalah mostra o karma. Qual é o karma? O que leva ao sofrimento. O que leva ao sofrimento é o egocentrismo. O karma é o sofrimento. Entendeu? Por exemplo, pessoas extremamente sinceras. Ela fala sem pensar no que ela está falando. Quando ela percebe, ela já falou. Então, qual é o sofrimento dessa pessoa? Ser isolada. Então, é a solidão. A Kabbalah mostra o karma. E mostra também como a pessoa tem que evitar de ser, por exemplo, extremamente sincera. Porque isso traz sofrimento. Sofrimento é o karma. É o sincericídio, né? A pessoa se suicida pela sinceridade. Exatamente. Eu já tive esse problema. É, é complicado. Eu já tive esse problema. Não recentemente, né? Não, não. Faz mais algum tempo já. Melhorei. Dez anos atrás eu tinha esse problema. O sincericídio. Exatamente. Aí quando você viu que você ia se suicidar, você parou. Isso é mais ou menos. Continua um pouco ainda. Então tá. Então, tudo que gera sofrimento na nossa vida, mas é sofrimento recorrente, digamos. Recorrente, claro. É algo que acontece sistematicamente ao longo da nossa vida. Exatamente. Existe também o karma familiar. A repetição do destino compulsivo familiar. Tão bem definido por Jung, Clark e Shondi, né? Que foram discípulos de Freud. Começa a observar uma coisa, que os pais que não têm o casamento feliz ou se separam, os filhos também. Isso é verdade. Onde tem um dependente químico, no passado teve um alcoólatra. É isso que tem que eliminar. Nada mais que isso. Entendeu? Nós nascemos com três karmas nossos. Nascer porque é sofrimento. Viver porque é sofrimento. Morrer porque é sofrimento. 30% dos nossos problemas somos nós mesmos. Só que nós nascemos de um pai e de uma mãe. O nosso nascimento está diretamente ligado à mãe. A nossa vida ao pai. A nossa morte ao pai e à mãe. 70% dos nossos problemas é a repetição do destino compulsivo familiar. Só que tem como curar isso. É uma cura, porque é uma doença mental. Só que tem como curar isso. E parar de sofrer de solidão. Parar de sofrer com separação. Gente, eu vejo famílias inteiras que nenhum casamento, nenhum relacionamento dá certo. Os que estão juntos não estão felizes. Gente, nós viemos aqui para ser felizes. Nós não viemos para sofrer. Nem para ser infeliz. Isso é verdade. Eu já vi família que é assim mesmo. Ah, sim. Que é assim, que vem do bisavô. O bisavô já tinha um casamento estruturado. Aí tem os filhos. Aí nascem dois filhos. Daí vira o avô. Desestruturado de novo. Aí depois tem os pais. Até o neto, todo mundo, problema de relacionamento. São oito gerações. Desde lá de cima. É. Isso fica na família por oito gerações. Nossa. E você conseguiria falar sobre a sua visão? O que é o karma e o que é o dharma? Olha, o dharma é a sabedoria dentro do budismo que eu professo. Porque a minha filosofia de vida é o budismo. O dharma é exatamente a filosofia que se pratica. O karma é o sofrimento de quem não pratica o dharma. Entendi. É mais isso. E você, apesar de ser um mestre de cabala egípcia, você é budista. Sou budista, mas a minha religião, sou católico, apostólico e romano. A minha filosofia é budista. Eu fiz curso de monge no Japão. E tenho um grupo de estudos budistas em São Paulo. Legal. Entendeu? Porque o budismo é uma filosofia de pensamento. Ele não é religião e não tem nenhum sentido religioso. Assim como a cabala, eu oriento a pessoa. Mas ela não tem um fundo religioso. Você entendeu? Porque não adianta, por exemplo, a pessoa ir num local que é negativo para ela. Eu tenho que orientar. Você está num lugar errado. Você tem que ir para uma outra igreja, um outro segmento, um centro espírita. Ali você vai se encontrar e você vai ser feliz. Agora, o que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. A não ser sofrimento e desencontro. Entendi. Vamos falar dos deuses egípcios? Então, você tem... Vamos. Na verdade, eu só queria terminar para falar de karma. Como que a gente cessa um karma? Como é que a gente cura um karma? Como é que a gente desbloqueia um karma na nossa vida? Isso aí eu tenho que montar a tua cabala. E na sua cabala eu coloco isso. Então, a pessoa que está em casa, por exemplo, está assistindo aqui, a pessoa própria, através do autoconhecimento, ela chega nisso. Porque a pessoa recusa a se enxergar profundamente. Para e pensa. Aí, resolve. Se diz o medo de enfrentar as trevas profundas. A maioria das pessoas se desconhecem totalmente. Essa é a verdade. Ela não sabe o potencial positivo ou negativo que tem dentro dela. E isso é importante a pessoa se conhecer profundamente. Aí ela sabe quais são os karmas dela, as dificuldades. E sabe também o que tem que fazer para eliminar isso. Só que ninguém consegue ver sozinho. É exatamente isso.